Bom dia galera, bom dia, eita galera, mais um vídeo aí para o nosso canal, viu? É galera, hoje o nome da planta vai ser, deixa ver, pata de elefante, é uma planta muito interessante, viu galera? Ah galera, se você quiser me seguir também na página lá no Facebook, me procura lá também, tá? Que eu tenho a página lá no Facebook, meu nome lá tá João Conterrâneo, e também lá no Instagram também, viu galera? O link eu vou deixar abaixo deste vídeo aqui, valeu galera? Galera, vamos lá para o vídeo para ver a plantinha, pata de elefante? É possível você ter uma planta dessa, pata de elefante, em um vaso? Uma planta que cresce até 5 metros de altura? É possível sim galera, essa planta pode ser plantada em um vaso, pode ser plantada direto no chão, né? É uma planta que ela chega, pode chegar até 5 metros de altura, mas muito lenta, o crescimento dela é muito lenta mesmo, Para ela chegar a 5 metros de altura, isso leva anos, então você pode ter ela em um vaso, que nem esse aqui, ó A boca desse vaso, 35, a largura em cima, por 40 de altura, conforme você ter plantado em um vaso desse, que nem esse aqui mesmo, Lá para frente, quando ele for crescendo, essa batata que ele vai enlarquecendo, né? E aí você vai, você troca ele de vaso, mas é possível você ter uma planta dessa em um vaso Essa planta, ela é do México, aí trouxeram ela aqui para o Brasil e ela se deu super bem Molhação dessa planta galera, uma vez só por semana, tá? Porque essa planta, ela é muito resistente, parece não, mas essa planta, sabia que ela é uma planta também suculenta? É, esse coco dela aqui, essa batata dela galera, entendeu? Ela acumula água, líquido, tá? Então é uma planta que ela aguenta muito tempo sem molhar também, tá? Porque é uma espécie de planta suculenta também, tá? Essa planta, ela é, pode ser plantada em um vaso assim, botar ela em meia sombra Ou direto no sol pleno, tá? Não tem problema nenhum Importante Essas folhas dela, se você tiver plantado Ter essa planta em casa plantada em um vaso Você não deixar as pontas das folhas encostar no chão Tá galera? Eu trouxe ela para aqui, ela está encostando Ela está em um vaso pequeno, mas a planta dela está encostando no chão Eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui Mas o importante é não deixar essas pontas da folha encostar no chão Porque se as pontas da folha encostar no chão A folha dela queima, tá? Aí no caso daqui, a folha é toda queimada a ponta da folha Porque o pessoal faz limpeza aqui e passa mope, né? Aí é com cloro, aí pega na pontinha da folhinha dela Aí queima, aí eu vou, corto com a tesoura, entendeu? Mas para você ter essa planta para dar um vaso em casa O ideal é você ter esse vaso trefado em alguma coisa Um banquinho, uma coisa alta Que a folha não encoste no chão, viu galera? Aí que show de planta Uma época eu quase perdi essa planta Está fazendo um ano, um ano mais ou menos Passou uma pessoa fumando É só que ela era mais pequena Passou uma pessoa fumando Aí quando a pessoa termina de fumar o cigarro Joga aquele resto de cigarro fora, né? Aí em vez de jogar fora Esse inteligente foi e jogou aqui em cima, rapaz Do olho dessa planta Aí o que aconteceu? O fogo daquele cigarro Pegou no olho da planta E não matou o olho da planta, rapaz? Queimou a folha do olho da planta Eu puxei assim, apureceu mesmo, tá? Eu pensei que eu ia perder essa planta Mas ela se formou de novo E tem essa lindeza aqui, galera Olha pra aí Que show! Tá? Eu vou mostrar pra vocês também O que tem aqui em cima Que ela está mais pequenininha Mas plantada no chão também, tá? Essa planta, como eu falei Ela se dá muito no sol, tá? Numa meia sombra Não tem problema com essa planta Em plantada no chão Ela pode chegar até 5 metros de altura, galera Olha pra aí, que linda Muito linda essa planta Terrinha sempre adubada, viu, galera? Pra manter ela Quando ela tiver plantado um vaso Você também pode plantar outra plantinha baixinha Em volta dela Pra enfeitar o vaso Tem uma clorofite Ou outras plantinhas baixas, viu, galera? Você pode plantar que isso dá super bem Pra aí Quem é que não quer ter uma planta ali assim em casa, né, galera? Vamos pra outra que eu vou mostrar pra vocês A outra é essa aqui, galera Essa aqui tem até umas plantinhas do lado também Que é esse cravo branco, né? Aí tá aí também Mas logo, logo Essa planta vai sair desse vaso E vai direto pra terra Olha aqui Como é que é a batata dela Viu? Que nem eu falei É uma planta suculenta Aguenta muito Tempo sem água, né? Mas a molhação uma vez por semana É oficiente pra ela Essa aqui tá nova Tá uma planta nova Entendeu? Muito linda essa planta É linda Eu gosto dessa planta Ela tem 40 centímetros de altura Esse vaso aqui, né? Por 40 mais ou menos Esse vasinho aqui Ainda é maior do que o O primeiro que eu mostrei A largura dele aqui É 40 centímetros Aí como é que ela tá Essa planta aqui Ela vai ficar muito bonita também Todas três tá linda Eu vou mostrar mais uma que tem ali Direto na terra Tá show também Viu? As pontas dela Quando encostam no chão Fica queimada, galera Não pode deixar ela Encostar as pontas no chão Viu? E principalmente Em condomínio, né? Que faz limpeza E o cloro Queima a ponta das folhas Olha como ela tá bonita Bem, vou passar pra outra Agora Não tá de plantada Direto no chão É essa aqui, galera Aqui ela tá plantada Direto no chão Olha como ela tá bonita também Ela vai ter que sair daqui, galera Porque ela não tá pegando sol nenhum Sol nenhum É só sombra Mas mesmo assim Ela tá bonita Então eu vou tirar ela daqui Pra plantar ela Num sol prêmio Aí do lado tá plantado Espada de São Jorge Né? Tem muita também Um canteirozinho Que tem aqui Aí eu vou plantar Muita casca de madeira No tronco dela A batata dela A grossura da batata dela Se botar Muita água Nessa planta Galera Ela pode até Apodrecer Tá? A batata dela E E morrer Não pode encharcar ela não Tá? Por isso que eu falei pra você No início Uma vez só Por semana Molhando ela É oficiente demais Porque essa planta Ela é suculenta Ela tem Muito líquido Né? Nessa batata dela Essa planta Galera Ela aguenta Olha Uma semana Sem água Duas Três Quatro Cinco semanas Galera Parece não Mas aguenta galera Ela plantada na terra Viu? Já no vaso Já é mais diferente Porque que nem eu falei Essa planta Ela guarda água Na batata dela Na folha dela Aí ela tem tipo Uma serrinha Bem Fraquinha Né? Ela pode cortar Também Se quando você for Tirar a folha dela Você tem A folha Quando tá madura Você tem que botar Uma luva na mão Tá? Porque Você pode até Se machucar Tá galera? Ela é tipo Um serrotezinho Só que Fraquinho Né? Mas é bom Você se prevenir Pra não Cortar a mão Né? Tá plantada Aqui E logo logo Ela vai sair daqui Pra ser plantada No sol Que é melhor Quem aqui não quer Ter uma planta Dessa Né galera? Do jeito que ela tá Aqui bonita Pra ir Toda verdinha Bonita Essa planta É do México Viu galera? Ela é mexicano Então é isso aí galera Tá terminando o vídeo Se você gostou Do vídeo galera Se inscreva Valeu? Deixa o seu like E também ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeo A notificação chegar até você Valeu? Um abraço E até a próxima galera Fica com Deus Tchau Tchau Fui Fui